Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Aisha. E eu sou a Rai. Hoje a gente vai trazer mais um react, tá bom? Dessa vez a tropa do bruxo. Bairro do bruxo, o nome da música, tá bom? Tá com DJ WS da Igrejinha. Atriz, que foi a recente revelação do Love Funk, né? Ela já tem uma carreira de tempo, mas foi contratada recentemente. SMU, MC Menor, Thales, R10. É o visualizer, tá bom? E, bora pro react, curte. Se inscreve, deixa seu like. E comenta o seu react aqui. Bora pro vídeo. Te sumei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo, só tem menino selvagem De foda, de foda, de foda sem assagem Foda que eles gostam, que nós não tem piedade Te sumei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ai vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro, fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro, fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ai vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade, tropa do bruxo, sobe balão, zada que só tem menino selvagem Te fode, fode, se massagem, o que é que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo, vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo, vem com a tropa do bruxo, senta por menor que tem vida de luz Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto A água tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto A água tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do rússio só tem menino selvagem De fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, bota tudo, bota com vontade Essa parte da atriz Curti, 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 essa parte ela não já existia não? Eu juro que essa música é muito familiar pra mim É uma música bem parecida também com essa aí Eu vou tentar lembrar qual é Aí eu trago Eu me lembro desse refrão Eu me lembro desse refrão Não é como se fosse uma coisa nova Eu lembro de ser uma música em alta, tá ligado? Não sei, posso estar enganada Uma música parecida Essa parte dela, só porque quando viralizou no Instagram Eu achei que fosse cover Que ela estivesse fazendo cover da parte da música Agora eu não sei se entrou como remix aí Ou se a gente tá enlouquecendo e ficando louca A sensação que eu tenho é de já ter escutado essa música E ela encaixou aí na voz da atriz Porque se eu não me engano era um cara que cantava É, tanto que falaram que ela conseguia fazer a mesma música sem autotor Então... Comenta aqui o que vocês acham que é Ou se vocês sabem dessa informação, tá bom? Que vai ajudar bastante Curte, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like Se você tiver algum vídeo, clipe, entrevista que a gente reaja Comenta aqui embaixo, tá? E é isso Tchau, tchau Tchau Tchau